Alô, Gadi, Presidente Olegário e região! Aqui quem fala com vocês é o Cauã Carraro e eu tô passando aqui pra convidar todo mundo pra dia 1º de maio, lá no Castilhão, participar desse evento maravilhoso que é o primeiro futebol solidário. Então tá todo mundo convidado, a entrada é 1kg de alimento não perecível, vai ter Cauã Carraro, vai ter diversos outros artistas em prol dessa causa tão nobre e eu quero te ver por lá. Um grande abraço a todos vocês aí de Presidente Olegário e também um abraço pro meu amigo aí Thiago Lima, organizador do evento, parabéns pela iniciativa e eu quero ver todo mundo lá marcando presença, moçada, nesse futebol solidário. Um grande abraço aqui do Cauã Carraro, fiquem com Deus e a gente se vê por lá.